A solidão, segundo os manuais de psicanálise, é a estrada para a depressão e não raro para o suicídio. Mas será que esta lógica ainda serve para o nosso tempo? O que dizer então para os 500 mil, para as 500 mil pessoas que segundo o IBGE moram sozinhas em São Paulo? Daniele achou que a grandeza da metrópole supriria a ausência da família. Ela deixou a casa dos pais e veio morar só com a gata Eva em São Paulo. Acabou encontrando a solidão. Eu chegava em casa, ficava na frente da TV, final de semana fazia isso o dia inteiro. Eu simplesmente não tinha vontade de fazer nada. Aqui você tem muita gente e no fim não tem ninguém. Porque aqui é que não se fala, é uma terra grande e é cada um para cima. Na cidade grande, quanto mais exposto, mais anônimo. Estar cercado de milhões de pessoas não é sinônimo de companhia. E muitas vezes, nesse cenário, a solidão se manifesta. Se perde, passa despercebida, no meio da multidão. CVV, boa tarde. Essa é a senha para os solitários extremos. Há 50 anos, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é o ponto de encontro quando a solidão física ou existencial torna-se um sofrimento. A cada 33, 34 segundos, o telefone toca. Então, como somos 70 postos, nesse instante, você tem 70 vontades, no mínimo, de plantão atendendo. E essa demanda, seguramente, deve ser muito maior do que essas 70 pessoas nesse instante. Daniela fez terapia, tomou remédios contra a depressão, descobriu o lado bom de viver sozinha. Está fisicamente, como outros 500 mil paulistanos, que segundo o IBGE, também moram desacompanhados. É possível ser feliz sozinho? E talvez a gente até possa adiantar que, para algumas pessoas, só é possível viver sozinho. O indivíduo quer, como conquista, não depender mais de ninguém. É a essencialidade da independência. Qual é a diferença entre morar, viver sozinho e viver na solidão? Você pode estar na solidão, cercado de um monte de gente, dentro da sua própria família, porque você não consegue compartilhar os seus sentimentos e estabelecer vínculos afetivos. E esse é o grande problema da epidemia do nosso século. São as doenças do humor. A depressão, a ansiedade excessiva. E que, por não darem febre, por não darem sintomas visíveis, são pouco compreendidas. Por isso que, às vezes, a pessoa só quer ouvir alguém. E o CVV faz um trabalho magnífico no sentido de prevenir esse tipo de evento. Você quer falar? Eu queria relacionar essa questão, enfim, da depressão, da solidade e do isolamento com o envelhecimento. Ela se torna mais frequente, a depressão e a solidão se tornam mais frequentes com o envelhecimento. E a população brasileira está envelhecendo. Então, tende a se tornar cada vez mais frequente, sobretudo nas grandes cidades em que as pessoas têm relações mais distantes umas das outras. E considerando também o fato de que as famílias estão diminuindo, as pessoas têm menos filhos. Portanto, essa situação que se vive muito, quem viveu no exterior sabe disso. Nos Estados Unidos é muito comum você ver aqueles domingos em que você tem velhinhas andando para lá e para cá sozinhas. Não vem filho, não vem sobrinho, não vem nada. Então, essa é uma questão que nós vamos ter que aprender a lidar com ela nos próximos anos. Tem aqui um comentário do Rodrigo. A solidão é consequência da sociedade capitalista que valoriza o individualismo. Hoje é muito fácil. Agora, não confundir essa solidão e essa depressão com tristeza. São duas coisas diferentes. Agora, então, falando em sintomas, não tem febre e tal, mas quais são os sinais de que essa solidão está fazendo mal para a pessoa? Que pode gerar uma depressão, enfim. Insônia. O indivíduo começa a demorar para conciliar o sono ou acorda durante a madrugada. Pensamentos entrantes, principalmente negativos e autodepreciativos. Alterações do humor, alterações de apetite e perda de capacidade de concentração. E o serviço público está apto para atender essas pessoas quando elas precisarem de ajuda? Eu acho que ainda não. Existe uma falta de amparo. Melhorou muito. Mas ainda eu acredito que existe um subdimensionamento da rede pública para tratar falta psiquiatra na rede pública. O metrô paulistano entra em greve a partir desta quarta-feira, mas a justiça determinou que o metrô opere com 100% da frota nos horários de pico, ou seja, das 5 às 9 da manhã e das 5 às 8 da noite. Não houve acordo na audiência de conciliação entre o sindicato e os representantes da companhia esta tarde. O metrô ofereceu o máximo de 4,15% de aumento salarial. E os funcionários perdem 15%. Amanhã os metroviários fazem nova assembleia ao meio-dia para avaliar o movimento. 3,7 milhões de passageiros usam o metrô diariamente. O rodízio de carros será suspenso amanhã. O desemprego no mundo cresceu. O índice hoje é de quase 13%, segundo a Organização Internacional do Trabalho. As maiores vítimas são jovens entre 15 e 24 anos. A crise na Europa ajuda a aumentar esse 4. Até o final do ano, mais de 75 milhões de pessoas estarão sem trabalho, ou seja, 4 milhões a mais que em 2007, um ano antes da crise. O índice deve chegar a 12,7%, idêntico ao pior momento da crise registrado em 2009 e superior ao do ano passado. O aumento do desemprego no mundo foi puxado principalmente pela crise econômica nos países ricos. A Espanha registra a pior taxa, 24%. O país em recessão adotou medidas de austeridade que geraram mais demissões. Hoje, professores e alunos marcharam contra o corte na educação. A Grécia está logo atrás, com 22% de desocupados. O país vai ter eleições legislativas no mês que vem, que podem resultar na saída da Grécia da zona do euro e num efeito dominó no bloco. Para tentar combater o desemprego, a Europa anunciou que jovens de países em crise podem migrar para outras regiões com mais oportunidades. Amanhã, os líderes da União Europeia vão discutir a crise em Bruxelas. Entre as propostas está a criação do Eurobônus, defendida pelo presidente francês François Hollande. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico anunciou que o PIB dos 17 países da zona do euro deve encolher 0,1%. O que a gente pode esperar dessa reunião amanhã? Olha, eu acho que não muita coisa. No final do dia de hoje, lendo os jornais internacionais na internet, a Merkel fez uma declaração que jogou água na expectativa de que amanhã pudesse surgir um acordo nesse encontro dos líderes europeus em torno de algum tipo de estímulo mais forte ao crescimento, sobretudo por intermédio de emissões de eurobônus. Essa opinião favorável à emissão de eurobônus havia sido respaldada pela OCDE, que é uma instituição importante, e de maneira mais indireta pelo FMI. Então, foi uma surpresa muito grande que, às vésperas desse encontro, a chanceler alemã tenha dado essa declaração tão firme. Isso, certamente, abre um... Se isso não se resolver no curto prazo, a situação europeia, que já é dramática, ela entra num terreno que é inteiramente imprevisível e que já está nos afetando... Isso que eu ia perguntar, vai respingar no Brasil? Ah, certo. Já está respingando no Brasil. Já está respingando no Brasil. Com relação ao desemprego que a gente tem ali. É, digamos, poderá vir a atingir o nível de emprego se essa situação se persistir, ou pior ainda, se ela se agravar na Europa, o que é bastante provável. Você já tem hoje uma redução da demanda por exportações brasileiras, porque a China foi gravemente... Já foi afetada por isso. Tem uma retração da disponibilidade de crédito para a economia brasileira no exterior. Então, embora tenha dito a nossa presidente, nós estamos 300% protegidos, isso é uma meia-verdade. O Brasil não é uma ilha de prosperidade num mundo turbulento, como dizia o general Geisel. O Brasil é afetado pelo que está ocorrendo lá fora. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reconhece que a economia brasileira vai crescer menos do que o esperado este ano. O ministro esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e disse que a previsão para o crescimento da economia baixou de 4,5% para 4%. O ministro garantiu, no entanto, aos senadores que a taxa de crescimento deste ano ficará acima dos 2,7% registrados no ano passado. Chuvas provocam mais 46 deslizamentos de terra durante o período da manhã em Salvador. Desde ontem, a Defesa Civil já realizou mais de 500 atendimentos de emergência na capital baiana por causa das chuvas. Cantor Pedro Leonardo passa por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para reparar o fêmur da perna esquerda, quebrado no acidente de carro ocorrido há um mês. Segundo a assessoria do cantor, ele voltou para a UTI, onde permanecerá pelo menos até amanhã. CPI da Câmara Federal, que investiga a exploração sexual de crianças e adolescentes, quer ouvir o depoimento da apresentadora Xuxa Meneghel. Em uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, no domingo, a apresentadora disse que sofreu abuso sexual até os 13 anos. Ela apontou como autores um professor, o namorado da avó e um dos amigos do pai dela. E a seguir, comissão de anistia nega a indenização ao cabo Anselmo. E mais, a primeira eleição democrática para presidente da história do Egito. Legenda por Sônia Ruberti